Fala galera, GR7 na Voz, estamos aqui para mais um vídeo, eu ainda tô, cara, eu nem saí daqui mano, porque desde o último episódio nós estávamos aqui fazendo as trocas bonitinhas e eu ainda tô aqui, então seja bem-vindo ao meu canal para mais um episódio de GR7 Village, episódio 19 e hoje galera nós vamos em busca dos últimos azuis para matar o Ender Dragon e assim conseguimos ir para End City e conseguir a Lytra e também finalizar o jogo né, entre aspas, que quando você mata o Ender Dragon sem finalizar o jogo, já vamos dormir com esse bug que eu não sei nem o que é mano, na moral, se alguém sabe deixa aí nos comentários, porque eu não sei porque esse OpenGL fica bugando toda hora e primeiro, eu tenho XP, será? Tem um 9, acho que 9 não vai dar, vamos fazer uma bigorna, cara, não vai dar mesmo não tem bigorna fácil aqui, me falta blocos, quantos blocos tem bigorna? É 3 ou é 2? É 3 acabou meu ferro, aí não tem condição não, meu amigo aí, 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 opa, tem mais um aqui, não sei de onde saiu, mas eu tô conseguindo os baús tava nem um pouco a fim de ir na farm de ferro, mano, na moral então bigorna é feita de novo, que eu quebrei a minha já uma vez só vamos vir aqui, ó, e e o que eu quero, ó, nós temos um arco de, um livro de remendo falta colocar remendo aqui, mas não é necessário eu já coloquei o saque galera, é só isso, deixa eu ver na minha armadura remendo, remendo, é falta só colocar o livro de remendo na nossa espadinha acredito eu que o vai dar assim só 3 níveis tá tudo na clave, meu irmão, só preciso recuperar você você, só, mano vamos guardar esses outros livros não dá, ó, mas vou guardar aqui, deixa eu tirar essas poções vou jogar essa poção aqui mesmo depois eu vou utilizá-las pra matar o Ender Dragon deixa eu guardar a primação dourada o que eu não quero, eu vou jogar no bicho aqui e preparar meu inventário pra nós ah, mano, eu dormi, ó, cara, não era pra ter dormido pronto, inventáriozinho limpo galera, é o seguinte, o que que falta pra nós ir pro Ender? encontrar a Stronghold, porque de equipamento aqui nós temos proteção 3 na botinha proteção 4 na calça proteção 4 no peitoral e proteção 4 no capacete picareta, ou espada, eficiência 4 não é o máximo mas pra mim já tá muito bom depois, força 5 no arco, que é o que nós vamos utilizar lá ah, falta fazer uma pá, cara eu preciso de uma pá, que eu não tenho pá ainda ah, mano, mas é o seguinte, eu tenho é, eu não tenho eu não tenho coisa suficiente, eu não vou mexer ainda deixa eu pegar essas pá aqui, que eu preciso pegar umas bolinhas de neve que vai me ajudar muito então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui catar umas bolinhas de neve aqui na lá no bagulhete, lá em cima como é que chama? na montanha pra poder nós que eu quero quebrar os cristal lá os os que recuperam a vida do ender dragon com bolinha de neve que dá pra fazer assim dá pra quebrar assim e dá muito bom, mano é melhor do que tá tentando com arco pega a bolinha aqui até caraca, mano tá bom demais já caraca, peguei até mais do que o normal até nessa farminha de gelo quem assistiu o episódio de que? de cana, de cana se não me engano foi o da cana que eu fiz isso aqui mano olha aí aqui, olha aqui o já mano é exatamente o que eu quero é ender cara esse meu VG aqui tá muito pra frente, cadê ele? tá aqui, tá aqui, tá aqui do meu lado vai oh shit, galera agora com o saco vai ficar muito fácil eu tô sem armadura como assim? esse ender me deu esse dano todo, mano não tem condição, não preciso melhorar meu PVP o quanto antes opa opa olha isso, mano eu me deu com uma batata, mano assada já de azar, velho como essa batata tá com aspecto flamejante e essa batata tá assada eu tenho que tirar esses baú daqui não vai ser com isso que eu vou mexer eu vou vir aqui na farm de farm de esqueleto pegar mais arco eu tenho que colocar infinidade no meu arco, mano a moral, galera sem infinidade tá um saco eu tenho que tá carregando o arco, mano tem que tá carregando flecha então nós vamos fazer outro arquinho aí pra tentar achar infinidade nos encantamentos isso vai ficar com o próximo vídeo, velho não tô focando não por enquanto vou só pegar aqui, ó é assim tá até acabando até ver que ainda tem muito 49 aqui dá pra nós brincar, ó o Wender Dragon ó, saca só que ainda tem muito o cara é muito tristeza eu não vi um arco com coisa aí um XPzinho isso aqui eu não vou utilizar o que eu preciso recuperar mesmo é isso aqui eu vou recuperar matando matando oi, dropou duas tá vendo, mano? um saco, mano um saco é dos deuses cara, não tem como já tô com duas já temos 13 enderpew eu quero, sei lá umas 15 pra garantir que nós vamos chegar no fim e não ter problema nenhum chegar lá e tá faltando entendeu? então 13 já já tá no pique, mano já tá quase no no ponto pra nós chegarmos aí pom, pom pá, meu irmão chegamos tá aqui, ó tenho 11 agora 13 cara, porque tem a possibilidade de vir de vir só um um 13 tem um 13 deixa eu pegar 7 graze rod e transformar em fogo vai dar 14 fazer tudo de olho do fim 13 pra fazer um baú, né? um baúzinho será que é uma boa fazer um baú? não, não, não vamos fazer mano, se eu fosse nesse bioma aqui dessas árvores dava pra nós pegar isso aqui rapidão mas, cara o bioma mais próximo lá tá muito longe, mano muito, muito longe então vale a pena ir lá sem a Laitra então sabe qual vai ser a boa? eu vou vir aqui que sempre tem uns Endermen que ficam perdidos aqui a boa, galera vai ser esperar ficar a noite e achar outro Endermen aqui ou então nós já podemos sair em nossa viagem sabe por quê? porque se nós sair agora nós vamos passar períodos durante a noite e tem a chance de encontrarmos Violet, entendeu? e com o Violet nós Violet não de encontrar Endermen uma farminha de cano como tá, galera eu gosto muito de passar no hospital olha lá você tá louco nas farms realmente uma construção bonitinha dessa outra coisa falta eu colocar um negocinho desse indicando que lá no lá no que já faz de ferro eu tô dando uma olhada eu vou dar uma vasculada aqui pra ver se eu não encontro um Endermen perdido mas acredito que não eu acho que eu já vou arrumar nosso destino mas aí será que nós devemos fazer umas poçãozinhas de força umas maçãzinhas douradas maçã dourada é a boa hein ah mano um grupo de pios nem vou mexer com esses doentes esses caras pelo amor de Deus são os piores do mundo muita pouca render né cara fazer o que o notebook não roda tão tão bem assim ah galera outra coisa que eu nem mostrei eu acho que eu não mostrei em off eu dei uma boa melhoradinha aqui no nosso nosso ambiente tava muito feio mano aqui dentro então dei essa melhoradinha de leve isso aqui não é só pra dar uma melhoradinha de pouco só pra não ficar aquela coisa toda bailada ferrinho farminha de ferro aqui ó gastei muito festa o farm tá funcionando muito pouco sempre tô distante dela mas logo logo nós vamos fazer projetos por aqui aqui atrás e aí ela vai ficar ativa enquanto trabalhamos ó árvore bonita tá maluco outra coisa que eu quero fazer também é as construçãozinhas de árvore enfim projeto futuro deixa eu ver vou craftar umas maçãzinhas douradas seria eu ir no nether e dar uma mirada né de ouro seria mas não vou perder tempo com isso não mano se eu fizer a maçã dourada vai ser vai ser a boa já tá ficando noite vou aproveitar uma noite e tentar achar de de enderman e aí cara se eu matar mais dois endermen eu já fico com esmeralda ou eu já fico com um enderpeel o suficiente pra ir pro fim a moral saque é muito bom outra coisa trigo trigo corta trigo tá no máximo ah mano vamos catar aqui enquanto enquanto fica noite trigo é uma coisa que eu tenho muito pouca e eu quero fazer uma farm logo logo mano tá pendente né foi um dos projetos que eu coloquei lá e ainda tá pendente eu quero logo pra ficar com elytra aguento mais ter que tá pegando o nosso cavalo pra ir pra um tanto mais distante só que aí mano com elytra vai ficar mais coisa pendente porque se eu tenho um elytra eu preciso de foguetes e se eu não tenho foguete eu não consigo voar direito então assim que eu pego a elytra o foco vai ser fazer uma farm de de mobs aí uma mob trap né uma mob trap eu ah vamos vamos caçar logo com a mob trap aí eu já fico no pique pra fazer pra pegar a pólvora e ter foguete infinito aí ah outra coisa mano preciso de slime vou aproveitar aqui tá eu não gosto de clipe galera então clipe é um bagulho que eu vou tá matando zumbi então galera vamos na saga encontrar os endermen e deixar isso em timelapse deixa eu botar esse trigo aqui deixar isso em formato de timelapse porque realmente eu não guardo eu não vou deixar tudo no vídeo porque vai demorar isso aqui essa farm nunca funcionou pelo amor de deus desde quando eu criei essa farm galera só tem isso aí de trigo mano de coisa acho que eu fiz lá pelo terceiro foi segundo episódio de carne de frango né vamos lá no é pra cá é pra cá vamos lá no coisa no no pântano queria ir no pântano pra ver se eu encontrava uns slime lá tem um pântanozinho aqui atrás galera foi onde eu consegui os cogumelos que é muito chato achar cogumelo aqui calmo minha farm tá pra lá deixa eu vir por aqui que vai ser mais fácil descer nesse vago aqui até mais fácil de andar nele é seria mais fácil e pegar o outro né isso aqui não vai dar bom não do meio beleza vamos reto aqui que nós que nós chegamos lá no pântanozinho eu vou conseguir uns slime aproveitar que tá a noite e aproveitar que tô procurando o enderman chegamos maneiro sabia que era fácil de encontrar agora o que eu preciso é só de achar um local pra spawner né achar um local que seja bom pra spawnar tá ficando dia já passei aqui já bora 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 cara vem pra cá que eu quero esse ender spawner algum slime oxe tem uma casa de bruxa aqui galera juro mano não sabia isso aqui eu não sabia dá um f3 e tá muito bom pra fazer uma farm que todos os spawners das redondeiras já estão carregados dá um f3 e tira uma print caraca mano que top galera tem uma farm tem uma tem uma bicha de bruxa uma bicha de bruxa tem uma casa de bruxa aqui cara eu não sabia disso isso aí nem vou mexer com uma bruxinha já vou vir aqui eu quero que dê spawner e svime ainda será que vai dar não deu tempo chegar eu tenho chance de achar um svime perdido aqui ainda top essa casa de bruxa o bruxa dropa uns itens da hora mano dropa ó dei chance achei um ainda vem cá vem cá meu mano mano vou tentar matar tipo esse aqui ó só vai só vai só vai meu mano vem cá boa acho que eu não vou achar mais nenhum o que é uma pena então galera vou voltar pra casa e de lá nós vamos rumar pra encontrar esse stronghold mano vai ser da hora o stronghold opa chegamos aqui agora agora vamos preparar aqui as maçã dourada eu acho que é a única coisa que nos falta assim pra pra podermos ficar top 9 contra o ender dragon tava pensando em levar algumas poções pronto meus amigos agora nós vamos embarcar nessa jornada eu podia ir de cavalo mas eu vou a pé mesmo porque mano eu vou ter que deixar o cavalo lá tipo eu vou ter que buscar depois vai dar um trabalhão então vou de a pé e aí quando nós chegarmos lá deixa eu ver o que é que eu faço mano eu vou levar uma caminha tem uma estratégia que matei muito fácil mas eu não vou fazer não que é muito roubada usada por speedrun por speedrunners que utilizam cama e tal e bedrock mas tá de boa mano eu vou aqui no guardar essa semente que eu esqueci de guardar vou botar aqui também isso vou levar isso aqui vou ir tentando recuperar meu ar daqui até lá entendeu tem muita vaca tá maluco se liga eu não vou alimentar não mas vamos jogar a primeira aqui no aberto primeira enderpiozinha jogada veio pra cá então é pra lá cara a primeira cara que eu joguei já quebrou mano tá maluco vamos dar um bocadão mano mano eu vou chegar na vila que tem bem aqui tá maluco você vai ver então cara se bora meus amigos nessa jornada aproveitar essa panes e jogar outra continua continua simbora meus amigos quebrou quebrou Se inscreva no canal. 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 E aí Opa, galera. Se inscreva no canal. 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 Isso é bom A chama, galera Tá aqui o bloquinho já da Stronghold Chegamos Vamos entrar aqui Ó o fim Eita, meus amigos Vamos descendo Tá aqui, tá aqui, galera Tocha Deixa eu tirar isso daqui Colocar a carne E agora é explorar, mano Já vou olhar esse baúzinho aqui Ó, uma pérola Já nos dá quatro Eu não tenho blaze rod Então vai ficar assim Não tô afim de explorar, não Só vou em busca da coisa Da própria Stronghold Fica nas camadas mais subterrâneas Subterrânea Nossa, já achei você, mano Deixa eu olhar aqui Porque tem uns baúzinhos aqui, galera Tem uns baú topzinhos E eu quero Sai doente Nossa Meu Deus Foi aqui Foi Voltar aqui Não tem pra onde não Tá comendo que eu vou estar perdendo Tempo, meu amigo Craftar mais tocha Mano Isso aqui é chato de achar, tá Isso aqui vai nos dar uns Trabalhinhos Achamos Já achamos Achamos, galera Caraca Opa Ah, é o spawn, mano Deixa eu quebrar esse spawn Aqui ele vai encher muito o saco Esses blocos estão quebrados, mano Galera Nossa, mas tem demais Tem quatro, cara Que sorte é essa Tá faltando uma Falta uma, meus amigos Falta só uma Só um momento Não vai faltar na lata Eu posso jogar fora o carvão Isso aí, galera E é o seguinte, mano Último Oi, o do fim Último Enderpeel Vamos Diretamente Diretamente Para o Ender, galera Meu Deus Eita, mano Mas é o seguinte, meus amigos Esse episódio Vai ficar Pra outro vídeo Em outro vídeo Nós vamos matar O Ender Dragon Porque esse episódio Já tá muito longo E pra encaixar certinho No episódio 20 Isso é uma coisa mais especial Nós vamos matar O Ender Dragon Esse vídeo Vai ficando por aqui E, mano Deixa o like Porque hoje nós Se aventrou muito Andou demais No mapinha E é isso, galerinha Deixa o like nesse vídeo Compartilha com seu amigo Se inscreve no canal Não esquece de deixar Aquele comentário Valeu Falou Fui